A gente deixou claro que não ia passar disso, que não era pra se apaixonar Dos corações cansados, errados, o suficiente pra não se entregar Mas sempre foi tão fácil, é fácil não fazer nada com você De cara amassada, de boca fechada, não preciso de mais nada, é só você me olhar Não era pra você ficar, não era pra ser tão bom, não era pra eu acordar Te pedindo pra não ir então, se quiser pode ficar Antes de você ter um fim só, não olha mais assim também Não olha mais assim, se não joga tudo pro ar Se não joga tudo pro ar Você sorri e eu falo Que não é pra passar disso, que eu nunca vou me apaixonar Se eu abraço, eu paro, me calo, só o suficiente pra não me entregar Eu sei que é tão fácil, foi fácil perder a hora com você Cabelo bagunçado e você do meu lado Dois copos desenhado e você do meu lado Não era pra você ficar, não era pra ser tão bom, não era pra eu acordar Te pedindo pra não ir então, se quiser pode ficar Antes disso ter um fim só, não olha mais assim também Não olha mais assim Um beijo em minhas costas é poesia Me acostumei com você todo dia Achando a graça do meu sotaque Tem um pouco de você em toda parte Eu tento esquecer, mas me engano Não fazia parte dos meus planos Querer você aqui, não era pra você ficar Não era pra ser tão bom, não era pra eu acordar Te pedindo pra não ir então, se quiser pode ficar Antes disso ter um fim só, não olha mais assim também Antes disso ter um fim só, não olha mais assim também Se não achar que tudo me dá pra eu acordar